Vamos ver o que se trata realmente a Páscoa dos judeus, um costume dos judeus que está na lei de Moisés, de lembrar a passagem, a saída do Egito, a Páscoa, a passagem do Egito, e que apenas os judeus poderiam praticar naquela época, não é verdade? Porque quem não era judeu era considerado imundo e prostituto. Tanto que o pessoal, eu fico bobo de ver sabe o que? Porque, meu amado, existe um método utilizado pelos líderes religiosos para prender as pessoas no aprisco, que é o de falar palavras doces que a pessoa quer ouvir. E eles buscam esse meio de sempre falar o que a pessoa quer ouvir, enaltecendo a individualidade de cada um. Por isso eles falam muito você, você, você. Eles comparam você com Davi, meu amado, de uma forma que eu fico bobo de ver. Eles dizem, não, você é mais que vencedor, mil cairão à sua direita, dois mil à tua esquerda e tu não serás atingido. Peraí, peraí, pera lá. Isso era para Davi. Se eu estou relacionado nesse contexto, eu fico preocupado, porque certamente eu seria um dos que cairiam à direita ou à esquerda de Davi. Mas por que eu vou me achar na condição de Davi? Aquilo foi dito para Davi, não foi para mim. Naquele período o Davi cortaria meu pinto. Eu não estou aqui sendo baixo não, meu amado. Quando ele foi casar com a filha do Saúl, Saúl pediu 20 pintos, não sei nem quanto, ele deu um monte de pênis para o cara. Está certo? Era mais fácil eu cair sem pinto do lado do Davi? É, do que eu caí e dormiu à minha direita, à minha esquerda? Isso foi para Davi, meu amado, não deixe te enganar não. Você naquele tempo era imundo e prostituto. Ai de você, se não fosse o Rochua. E hoje esses caras nos ensinam a negar o Rochua. Nos ensinam a blasfemar o nome dele. Nos ensina basicamente quase que tudo que é contra ele. E nós fazemos, porque seguimos ao homem e não seguimos o que está aqui. Não segue esse não, que é esse que fala em pinto. Eu não tenho medo de perder você não, eu não pego o teu dinheiro. Eu falo o que está aqui, meu amado. O apóstolo Paulo falou, esses caras servem o rabo deles. Apóstolo Paulo falou isso. Falou que o que aprendeu com eles era cocô. Está escrito aqui, ó. Eu falo o que está aqui, sabe por quê? Eu não tenho ninguém para me dar dinheiro no final do mês, não. Os mantenedores que eu tinha, eu dispensei depois que eu fiz o estúdio. Eu pedi para isso. Então eu não tenho que ficar alimentando pessoas com informações mentirosas, distorcidas e agradáveis para que fiquem no meu aprisco, para que eu venha todo mês ter o dinheiro dessas pessoas. Eu não preciso dessas pessoas para pegar dinheiro delas. Eu posso falar a verdade. Eu posso falar palavras duras. Igual o Senhor falava, o Yoho Shua. Tanto que Pedro chega e fala, Senhor, que palavras duras. Os discípulos, quem poderá ouvir? E Pedro diz, olha, mas para onde vamos? Se só em Oho Shua há palavra de salvação. Tu já viu esses homens falar palavras duras para você? Onde você vai? Claro que eles não falam palavras duras. Eles não estão preocupados com a tua salvação. Eles estão preocupados com o teu dinheiro. Você não vê? Tu não enxerga isso, não? Então, a decisão é sua. E direis, a pai do família em Senhor já estava mais. Chegada a hora, põe-se à mesa e com ele os doze apóstolos. Doze apóstolos cearam com ele. Você não estava lá no meio deles ceando. Você, se estivesse perto, você tiraria você de perto. Você não podia participar daquela ceia, daquele jantar da Páscoa. Você não é judeu. Você é imundo e prostituto naquele período. Nós estamos no Velho Testamento. Isso aqui Jesus não morreu ainda. O sangue dele não foi derramado. Ainda não entrou a nova aliança. Veja o vídeo passado aqui, esse último agora. Nós lembramos aqui atrás isso. Para mim não ser repetitivo. Por que vos digo? Ah, aqui. Por que vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra? Aonde? No reino de Deus. Então nós já sabemos que haverá uma ceia do Cordeiro no reino de Deus. E que nesse reino de Deus o Cordeiro o nosso Salvador estará na mesa conosco. Então será a ceia dele porque ele estará conosco na mesa. Eu não tenho como chamar você para vir na minha casa jantar comigo e eu sair. Você vai jantar na minha casa sem mim. Então não é meu jantar. E como é que nós vamos ficar comendo pão e bebendo suco dizendo que é vinho e a ceia do Salvador se o Salvador não está ali? Não está ali de corpo presente. Está em espírito e verdade, mas não de corpo presente. Ele disse que não vai estar de novo ceando até a boda do Cordeiro. Cuidado, tem duas ceias. Eles não te falaram isso. Eu não posso aqui afirmar com todas as letras que eu não sou uniciente e nem adivinho. Mas eu penso que eles não te ensinaram que haverão duas ceias. Eu creio que você nunca soube disso. Tem coisa aqui que eles não falam. Tem coisa que eles falam pela metade. Tem coisa que eles omitem. Você já tinha ouvido falar dos cães gulosos em Isaías 56? Seja sincero. Seja sincero. Você já viu qualquer homem nesse tempo todo que você tem dentro dessas denominações pregando e falando de Isaías 56? Ou tem ouvido de Ezequiel aqueles que levam o ramo ao nariz que a pior abominação a mais liviana está dentro da casa do Senhor? Aqueles que levam o ramo ao nariz de costas para o templo para o altar que hoje é Cristo? Adorando Deus Sol você nunca ouviu eles falarem isso? Eu acho muito difícil você ter ouvido. Tem muitas coisas que eles não falam, meu amado. E existem duas ceias também. Vamos chegar lá. Ninguém vai ficar confundido aqui. Está todo mundo confundido. Você vai numa estrada a estrada é mão. Você vai com o teu carrinho. É o Cadillac do Roberto Carlos. Você vai embora. Daqui a pouco chega o maluco lá e muda a placa. Buf! Virou a placa. Todo mundo está vindo para cá agora e você está na sua. A mão é sua. Daqui a pouco vão bater você atropelar você e chamar você de herégeo. Por quê? Porque você agora está errado. Mas foi um camarada que mudou a placa por conta dele. Foi lá e virou a placa. igual o Bip, 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 Bip e aquele coiote. É isso que está acontecendo. O irmão Rubens é herégeo e está na contramão porque os carros é que modificaram. Irmão Rubens, está todo mundo certo, errado e só você certo, irmão Rubens. Eles pegam uma palavrinha minha, meu amado, para me tacar a bosta na genia o tempo todo. É uma palavrinha minha que eles pegam para tacar tudo que não presta em cima de mim, cara. Eu estou errado, meu amado. Certo está aqui. Eu falei bosta agora, isso não é certo. Eu estou errado. Certo está aqui. É o que eu falo para você o tempo todo, você não entende, eu tenho que ir mais longe para você entender. Agora você entendeu que eu estou errado, isso aqui está certo. Vai para aqui. Esquece até a mim que seja só despertamento, mas vai para cá. Quando a gente der um versículo aqui em cima, ele joga, não vou nem falar milho porque agora vão dizer que eu estou chamando para falar de galinha também. Então eu não vou usar milho, mas vão jogar o quê? Uma rosquinha para o cachorro. É, Jesus chamou de cachorrinho, também pode chamar. Jogar uma rosquinha para o cachorrinho, aquela rosquinha bonzo. Nem sei se tem mais, porque eu era jovem, tinha bonzo. Puf, aí o cachorrinho vai, outra rosquinha ali. Opa, outra rosquinha aqui. Chega. Quando te der um versículo para ler, você anota sim, anota. Mas não seja preguiçoso. Preguiçoso vai ter com as formigas. Quando chegar em casa, você lê tudo e vai ver que na maioria das vezes estão te enganando. Mauria. Eu falo por mim. Mauria do que eu lia de acordo com eles, eu estava enganado. Até quando a congregação estava enganada, achando que a congregação era uma coisa e aqui é outra. Achando que havia constituição de ministério, porque ele deu uns para isso, outro para aquele. Eu fui ler tudo, vi que não tinha nada a ver com o que eles falavam. Ah, mas era revelação, meu amado Rubem. Revelação maior do que daqui? Aqui já está revelado, meu amado. Isso aqui não é filme da Kodak, não. Não tem que depois esperar um tempão para revelar. Isso aqui já está revelado, está tudo aqui, ó. É só você ler. Ou você acha que esses homens são maiores do que estão aqui? Os que estão aqui já revelaram do jeito que é. Eles inventam. Já falaram que o diabo vem matar, roubar, destruir. Eu acreditei nisso a vida toda. Agora há pouco tempo que eu fui ler direitinho aqui, o irmão me despertou também pela internet, que eu nem lembro qual foi o irmão. Eu fui ver, não, é ladrão. Mas quem é um ladrão? É o pastor mercenário, pronto. Por isso que eles falaram que é o diabo. Para não respingar neles mesmo. E dos cães gulosos, eles nunca falaram, porque vai falar o que do cão guloso? Vai dizer que é o que? É o lobo? É o lobo, é o lobo. Não, não tem como. Então eles nem isolam, nem leem isso em lugar nenhum. Se pudesse arrancar a página, eles arrancavam de todas as bíblias. Esse aqui, estamos com nove minutos, eu ainda tenho seis minutos para ler Lucas, depois o João e depois vamos para a finalização. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando cálice e havendo dando graças, disse, Tomai-o. E repartiu-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo, Isso é meu corpo que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Veja bem, meu amado, repartiu-o e deu. Repartiu e deu. Repartiu entre as pessoas e deu para as pessoas, dizendo, Esse é meu corpo que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Comer? Está onde comer aqui? Pega a tua Bíblia aí, meu amado. Olha aí, devagarzinho, capítulo 22, e tomando pão, lê comigo, e tomando pão e havendo dando graças, partiu-o e deu-lhe-o, partiu e deu para as pessoas, dizendo, Isso é meu corpo que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso o quê? Onde está comer aqui? É repartir, meu amado. Não deixa eu te enganar mais, não. A mensagem que passa aqui é repartir. Vou ler mais uma vez, capítulo 22, verso 19. Vê se tem que comer aqui. E tomando pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe-o, dizendo, Isto é meu corpo que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim. Me mostra aqui onde está comer. Estou esperando. O pezinho direito está batendo no chão aqui. Estou esperando. Me mostra. Me enganaram muito tempo. Não estou revoltado nem triste, não, meu amado. Estou bem satisfeito agora. Agora estou. Me mostra aqui onde está com o meu aqui para comer. Outra coisa, você imita é quem? Você imita é quem? É quem come ou quem reparte? Quem reparte é Jesus. E o roxua. Você prefere imitar quem come, igual esses cães gulosos que pensam em comer a tua gordura? Ou você imita Jesus? E eu estou esperando alguém aí. Não tem um monte de gente que fica me contestando aí agora? Fizendo com o ensino errado? Me mostra aqui. Eu já li todos eles aqui. Mateus, Marcos, agora estou em Lucas. Ainda vou ler João. Aqui em Lucas está aqui. Olha aqui, vou repetir. Não temos pressa. Enquanto os iluminatis deixar a gente falar de graça no YouTube, eu estou aqui falando. Até a hora que eles me bombardear daqui. E tomando cálice para beber, né? Do vinho. E havendo dando graças, disse, Tomai-o e repartio entre vós. Pega, reparte entre vocês aí o cálice. Ué, a minha Bíblia escrita pelo Manuel, o padre, João Ferreira de Almeida, nem sei mais quem é. Ela é revista, corrigida, não sei se corrige a palavra de Deus, a escritura, mas aqui corrigida, porque a Bíblia não é a palavra. Se fosse, precisava de correção. Por que você corrige um filho? Porque ele fez errado. Poxa, você não entende, cara. Eu fico bobo de ver. Eu não gosto de chamar as pessoas de burro. Eu não estou chamando você de burro, não, tá? Eu não estou te chamando de burro, mas de cego eu te chamo. Você é cego. Por que você corrige seu filho? Porque ele fez errado. Por que eles corrigem a Bíblia? Porque já escreveram errado algumas coisas muitas vezes, mas a escritura de Deus eles não corrigem porque a escritura não erra. Isso não é escritura. Isso contém a escritura que eles manipularam. Então eu quero ver se você me mostra aquele bebendo e comendo isso aqui em Lucas. Veja o sentido do que ele fala. Olha aqui. Mais uma vez que eu acho que o pessoal não entendeu ainda. Tomando cálice e havendo dando graças disse, tomai-o, tomai-o, tomai o cálice e reparti-o entre vós porque vos digo que já não beberei do fruto. E tomando o pão e havendo dando graças partiu-lhe-o e deu-lhe-o dizendo, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazer isso. Onde está comer aqui, bebê? É repartir a mensagem. Não tem comer nem beber aqui. Vamos para João. Depois eu vou para 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 a carta aos Coríntios 11 e aí nós vamos finalizar e você vai ver as duas ceias e vai ver em qual você hoje está inserido. Se você participa no futuro de qual das duas ceias que eles nunca te falaram que tem duas. Mas vamos lá. Eu acho que eles nunca te falaram. Eu não estou afirmando, mas eu acho que não. Porque a minha eu fiquei 16 anos e nunca me falaram. Mas vamos em frente.